Boa tarde, hoje nós vamos falar sobre nódulos de tireoide. A tireoide é um órgão do sistema endócrino que se encontra no pescoço e que é responsável pela produção de uma hormona que mantém a atividade normal do nosso corpo. Mas hoje estamos aqui para falar dos nódulos. Os nódulos de tireoide, na verdade, são extremamente comuns na população em geral, principalmente nas mulheres. Mais de metade das mulheres acima de 50 anos têm nódulos da tireoide, que normalmente são encontrados e diagnosticados através de exames que são feitos por outras causas. Ou porque a doente teve sintomas inespecíficos, ou seja, sintomas não relacionados com a tireoide. Por exemplo, uma impressão na garganta, um aumento, uma perda de peso, que não necessariamente estão relacionados com a tireoide. A tireoide foi investigada e acabaram por encontrar esses nódulos. A única maneira de relacionar o nódulo da tireoide com o seu sintoma é através de uma avaliação do seu especialista. Venha ter conosco para fazermos essa avaliação.